O Canadá pertence a manter uma boa relação comercial com os Estados Unidos, mas perante a renegociação do Acordo de Livre Comércio na América do Norte, pedida por Donald Trump, avisa. Há outros mercados internacionais importantes, como o europeu e, claro, o asiático. O primeiro-ministro canadiano reconhece a importância do vizinho do lado, para onde negocia quase 80% das suas exportações. Milhões de bons empregos da classe média de ambos os lados da fronteira dependem dessa relação comercial próxima, e isso tem estado no foco de todas as negociações, revelou Justin Trudeau. Apesar desta interdependência comercial com os Estados Unidos, o chefe de governo canadiano sublinha, por exemplo, a importância do Acordo Comercial com a União Europeia, o CETA, que acaba de assinar, e reconhece que intensificar as ligações às economias emergentes da Ásia é outro passo importante para garantir mais emprego e prosperidade para o Canadá, e é isso que vai continuar a fazer, afirmou Justin Trudeau. O primeiro-ministro sublinha ainda o facto de as empresas exportadoras, por norma, pagarem melhor que as não exportadoras, para justificar a diversificação e o aumento de possibilidades para o comércio externo. E é isso que o Acordo Transpacífico e o CETA com a União Europeia revelam ser para o Canadá.